O PIX é um instrumento fundamental para muita gente hoje em dia, para quase todo brasileiro e brasileira correntista. E regras novas entram em vigor a partir de hoje, primeiro dia útil de 2023. Uma delas, o fim da obrigatoriedade de limite por transação. A gente vai até Manaus porque a Carol Queiroz tem detalhes para a gente sobre o que está mudando no PIX, essa forma de transação bancária que se transformou naquela predileta, queridinha de correntistas do país. Tudo bem, Carol? Bom dia, bom trabalho para você e bom ano, hein? Obrigada, viu, Colombo? Ótimo dia para você também. Aproveito para desejar um 2023 muito próspero para todos nós. E sobre o nosso assunto aqui, Colombo, agora o PIX fica... As pessoas têm um pouco mais de liberdade, digamos assim, para usar o PIX com essas mudanças. Uma delas, a gente já falou aqui, a questão do limite de transação. Então, a partir de agora, sai aquele limite por transação e fica apenas aquele limite por período de tempo, aquele limite total do dia. Então, a pessoa não precisa mais fazer diversas transações para chegar no seu limite. Com apenas uma, você pode fazer aquela do limite total. Outra modificação é o horário do limite noturno, né? Que agora passa a ser flexível. Fica aí a critério de cada consumidor, de cada cliente, se o seu banco oferecer essa opção. E é importante a gente lembrar que esse limite, né, do horário noturno e o valor, ele é menor do que o diurno justamente para evitar a ação de criminosos. Além disso, os limites do PIX SAC e troco também sofreram alterações, passando de R$ 500,00 para R$ 3.000,00 no período diurno e de R$ 100,00 para R$ 1.000,00 no período noturno. É importante a gente falar que, apesar dessa maior liberdade, né, a gente precisa ficar muito atento com relação aos golpes, a ação de criminosos. Sempre que a gente abre o leque, né, com relação a transações, com relação a questões financeiras, é preciso ficar bem de olho, sempre agir com o pé atrás ali, desconfiando de tudo para não cair em nenhum golpe. Volto contigo, Colombo. É isso aí, valeu, Carol. Tente ficar sempre com o pé atrás, ficar esperto para não cair em cilada, como lembrou a Carol, mas também é fundamental que a gente tenha liberdade, né, afinal de contas, quem tem de ter movimentação restrita são os golpistas, os bandidos, que vão se adaptando às regras, né. Mas, como geralmente é mais fácil para as autoridades limitar quem usa o serviço, eles vão tocando o barco assim, ah, tem golpe, ao invés de prender o golpista, eles limitam o nosso raio de ação. E assim acontece com o PIX, como acontece com basicamente tudo na vida, né. Então, vai para a praia, mas não leva isso. Vai para a Avenida Paulista, não usa o celular. Ah, não sai de casa com dinheiro. Ah, não expõe o relógio. Ah, não mostra não sei o quê. E aí a gente vai ficando em casa, trancado, né, para que a segurança pública não tenha trabalho para prender golpista, por exemplo.